Sua viagem com Ricardo Freire É isso, hoje, excepcionalmente nesse horário, a gente conversa com o Ricardo Freire para falar a respeito do chamado Global Entry, programa que permite agilizar o processo de entrada nos Estados Unidos e evita filas no setor de migração dos aeroportos. Ricardo, obrigado pela participação aqui extraordinariamente nesse horário. Vale a pena participar do programa? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Sim, vale super a pena. Custa 100 dólares. Eu só não sei se réis mortais como eu, você e muitos leitores vão ter a sua requisição aprovada. Mas é uma ótima. Você chega nos Estados Unidos e, em vez de pegar aquela fila que chega a uma, uma hora e meia, duas horas nos piores momentos, em vez de pegar essa fila, você sai pela direita, vai num totem, coloca o seu passaporte pré-aprovado, o seu passaporte VIP, o passaporte Platinum e fura-fila. Isso é um luxo, é maravilhoso, eu acho até barato. 100 dólares, se eu soubesse que eles iam me dar, amanhã eu já pedi o meu. É tipo fura-fila dos parques da Disney, né? Você compra aquele ingresso um pouco mais caro e fura-fila para algumas atrações. Não, mas brincadeiras na parte, Ricardo, você trouxe um assunto, um destaque, uma ponderação importante. Não sei se todo mundo vai receber. Quem é que pode se candidatar? Todos os brasileiros podem se candidatar. E quem é que tem ou teria o perfil aprovado para receber esse documento? Bom, esse programa foi criado para viajantes frequentes, para autos executivos. Esse é o público-alvo. É para o diretor de multinacional, para o homem, para a mulher de negócios que está viajando toda hora, para não precisar se submeter a essa fila. A gente que vai muito para os Estados Unidos e já pode ter o seu abadá VIP e tal. Mas não sei se eles vão conceder isso também para turistas eventuais. Vamos ver. O que eu sei é que não basta ter o dinheiro, né? Não basta ter os 100 dólares. Você tem que passar por um processo de seleção, eles vão ver os seus antecedentes. Daí vai ter uma entrevista, se você for qualificado ou qualificada. E daí, depois disso, eles te dão. Não é uma coisa para as massas, né? Mas vamos ver como a coisa vai se comportar. Para quem que eles vão dar aqui no Brasil? De repente vai ter um perfil Disney. Então, a gente vai todo ano para a Disney com as crianças. E tem gente que vai, né? E já fura a fila na entrada e fura a fila lá na Disney também pagando separado. Mas só para deixar claro, Ricardo, isso é um processo complementar, né? Quer dizer, o pessoal não precisa se empolgar, não. Tem que conseguir o visto antes, tudo o direito. E tudo a mesma coisa, né? Não isenta o visto, não, né? Não, tem que ter o visto, o visto válido. E mesmo se você conseguir o Global Entry, você entrar no programa, você continua tendo que renovar o teu visto na época de renovação do visto. O brasileiro precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. E esse Global Entry não muda nada. O que muda é a hora da entrada ali. Você sai da fila dos mortais, dos pobrezinhos e vai para a não fila dos super bem-vindos, tapete vermelho. E, Ricardo, a partir de quando que os brasileiros vão poder acessar esse programa? É preciso fazer uma inscrição, né? Numa plataforma para informar esses dados, fazer o pagamento da taxa de inscrição. Ah, e é importante a gente lembrar também que essa taxa não é reembolsável, né? Ou seja, se você não for aprovado, perdeu. Exato. Eu acho que já está aberto para o brasileiro. Já pode entrar lá. Eu não sei qual é o site exatamente. Porque vocês pegaram o Entro Dentista e o Pilate. Mas é assim, a gente encontra o Ricardo Freire ou entre o Dentista e o Pilate, ou entre Estados Unidos e México. É mais ou menos assim a rotina dele. Mas pelo que eu li por alto, eu acho que já está aberto. Eu esperaria... Os primeiros aprovados, né? Eu não gastaria meu dinheiro assim tão rápido, não. Olha, está aqui no site do consulado, né? Você encontra o link. É o Trusted Traveler Programs, TTP. Olha o que eu quero dizer isso. Trusted Traveler. O viajante confiável. É, está vendo? Ô, Ricardo, claro, já agradecendo a sua participação. Me tira uma dúvida. Isso é meio que um clubinho? Você entrou uma vez e já está lá para sempre ou precisa ficar requisitando todas as vezes? Ele vale cinco anos. A cada cinco anos tem que renovar, tem que pagar de novo. Daí não sei se faz todo o processo de novo ou o quê, mas eu sei que vale cinco anos esses cem dólares. É um excelente investimento. Ele parece caro, mas eu... É para quem vai sempre, né? Não, para quem vai uma vez. Eu pago cem dólares para não enfrentar aquela fila. De uma hora e meia. Nossa, é a classe executiva da chegada. Você pode ir lá atrás, na lata de tadinha. Você chega e entra pelo tapete vermelho e dourado. Eu quero. Ricardo Freire, que é um forte candidato a conseguir a aprovação. Depois você conta para a gente. Viaja muito. Acho que não. Acho que não. Imagina em nós, então, réis mortais. Não sei. Eu estou chutando, né? Eu acho que eu não tenho pressão, não. Minha profissão atual, produtor de conteúdo, não sei se está quase a bola. Vamos verificar. Vamos esperar um pouquinho para ver como é que a coisa funciona. Mas está valendo. Quem quiser arriscar, não é isso? Claro. Não dá para dizer que não custa nada porque custa 100 dólares. Mas ninguém está proibido de tentar. Enquanto isso, nosso ouvinte pode continuar acompanhando as colunas. Sua viagem aqui na nossa programação, sempre com o Ricardo Freire, nosso colunista. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes hoje, viu, Ricardo? Sempre bom poder contar contigo. Até a próxima. É só chamar. Valeu, um abraço.